Pai, amado, agradecemos, Senhor, mais nessa oportunidade de ouvir a Sua Palavra, Pai. Eu sei que o Senhor te voltou no coração da nossa amiga, da nossa missionária, Pai. Então, prepare o nosso, Senhor, que nada venha tirar a nossa atenção, Senhor. Que a nossa atenção seja toda voltada à Sua Palavra, Pai. Que caia no nosso coração, Senhor, como semente boa, Pai, que germinava, para nos dizer coisas boas, Senhor, e que durante a semana o Seu Pai querido e o Pai amado está refletido sobre essa Palavra, Pai. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos pelo nome de Jesus. Agora, Senhor, amém. Eu cumprimento a Igreja para o Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, mais do que todos os outros dias, eu conto com a intercessão de cada um de vocês. Convido, então, os irmãos a abrirem a Palavra em Deuteronômio 11, 26. Contando, claro, com a agilidade do nosso irmão Silvano, porque eu não passei os versículos para ele, mas serão quatro versículos só, vai ser bem tranquilo. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Podem se assentar. Esse versículo nos deixa muito claro que Deus nos deu o livre arbítrio para que pudéssemos escolher por nós mesmos, sem obrigação nenhuma. E toda escolha pressupõe uma renúncia. Ele colocou diante de nós a bênção e a maldição. Se escolhermos a bênção, estaremos abrindo mão, renunciando à maldição. E se escolhermos a maldição, estaremos abrindo mão da bênção. Essa palavra, ela trabalha, tem trabalhado em mim. Eu até compartilhei com os irmãos numa manhã de jejum sobre isso, sobre o questionamento que eu vinha me fazendo sobre por que estar na igreja, por que estar aqui, uma pessoa que sempre teve aversão ao microfone, estar aqui pregando, por que eu tenho um objetivo na minha área profissional e isso exige muita dedicação na minha parte. E eu comecei a me questionar, mas eu estou indo à igreja duas, três vezes por semana ao invés de eu estar me dedicando ao meu projeto pessoal. Eu abri mão do meu projeto pessoal, do projeto profissional a princípio, é essa a impressão que se tem, mas não. Eu escolhi primeiro conhecer a Deus, ser filha dEle. E que Ele me capacite para que eu possa ser uma boa profissional na área que eu escolhi. Essa foi uma opção minha. E foi bem providencial o pastor Geraldo ter pedido para a irmã Ivana fazer a oração, antes da pregação, porque me marcou muito um testemunho dela aqui, de um momento que ela enfarqueceu e que ela... Eu acredito que ela tenha também se questionado. E que ela se decidiu, ela pediu para Deus para encher o coração dela de amor de novo. E eu tenho feito isso também, porque eu passei por esse momento também, de questionamento, de esfriamento. E eu decidi, eu decidi conhecer mais a Deus, eu decidi me entregar a Deus. É uma tarefa fácil? Às vezes não é. Às vezes tem um custo. Às vezes você precisa, numa dessa escolha, abrir mão de pessoas, de coisas, de situações. Às vezes excluir um Facebook, às vezes se afastar de pessoas, às vezes mudar de cidade. Foi uma das opções que eu fiz. Quando eu me converti, eu mudei de cidade e eu me afastei das pessoas com quem eu convivia e que me levavam para o caminho, que me afastavam de Deus. Às vezes a gente não consegue fazer isso de uma vez só. Às vezes a gente precisa de ajuda do Espírito Santo e ir abrindo mão de algumas coisas aos poucos. Renunciando. Porque mais cedo ou mais tarde, nós seremos confrontados e nós precisaremos tomar uma decisão. A gente espera que isso nunca aconteça, mas quando a gente menos esperar, nós seremos confrontados. Assim como Satanás queria peneirar Pedro. E Jesus intercedeu por ele. Se nós fizermos a nossa escolha, Jesus intercederá por nós. Se nós escolhermos a bênção. Se nós escolhermos estar com Deus, conhecê-lo, entregar ao nosso coração e à nossa vida a Ele. Eu acho que é desnecessário até, porque na verdade é uma repetição do primeiro versículo. Eu acho que é, pastor. Obrigada. 30 a 19. Isso. Isso mesmo. 30 a 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Realmente, Ele reforçando. Que é uma escolha nossa. Que é uma escolha nossa. Quem dera nós possamos dizer o que o salmista disse nos salmos 119 e 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízes. Quem tomou essa decisão, provavelmente, vai ouvir o que Jesus falou em Lucas 10, 42. Eu sei, hoje eu vou trazer uma palavra muito breve mesmo, porque eu realmente estou passando por um momento bem complicado fisicamente falando. Então, em Lucas 10, 42, Jesus disse, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que todos nós, no momento que formos confrontados, possamos escolher a melhor parte. A melhor parte é entregarmos a nossa vida a Deus. Temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, renunciarmos a tudo aquilo que nos afasta dele, a tudo aquilo que entristece o coração dele. Fácil não é, nem sempre é fácil. Mas nós podemos em Cristo, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Eu espero que esta palavra super breve tenha servido de alento e que conforte o coração das pessoas e que mostre, principalmente, a importância da boa escolha. Porque ela está nas nossas mãos. Só depende de nós que escolhemos a melhor parte. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria dizer uma coisa, a Páscoa de Jesus Cristo. Isso que ela falou. Certamente o que o Senhor tinha falado comigo nesta madrugada, sobre a importância de fazermos escolhas e que nós e nós mesmos não temos essa condição. Eu estava vendo que perguntaram para um pastor, porque muitas pessoas acabam se esfriando, se desviando. Ele disse, se apostatando às vezes mesmo dentro da igreja, é porque elas não pedem o temor do Senhor todos os dias. Então, as coisas boas foram perdidas do homem pela queda. Ele precisa ser resgatado, que nem a respiração. Não é assim que você pega o oxigênio e solta o gás carbônico. Então, o que a Vera disse foi muito importante. mesmo perplexo, mesmo frágil, mesmo passando por um período de conflito, se você decide o resto, Deus faz. Agora, o decidir tem muito a ver com essa comunicação com os santos para manter a lucidez na escolha, porque nós não sabemos fazer escolha na carne. E quando nós somos humildes para estar juntos congregando, há uma atmosfera que nos devolve a lucidez. Sabe quando a pessoa está quase desmaiando e ela respira o ar, mas ela não desmaia. Então, essa atmosfera que o Senhor cria, é uma proteção, um benefício, aonde nós conseguimos fazer boas escolhas. Antes de nós ministrarmos a palavra, vamos falar sobre isso? Pega sua Bíblia lá.